Bem-vindo à Uni Goiásis, onde tradição e inovação se unem para oferecer uma formação de qualidade e preparar você para ser um profissional de destaque. O curso de Psicologia da Uni Goiásis oferece uma estrutura completa e bem equipada para o aprendizado eficaz. Contamos com uma vasta coleção de títulos especializados em psicologia, incluindo livros físicos e virtuais. Laboratório de Anatomia, equipado para apoiar o estudo detalhado da anatomia humana. Laboratório de Experimento Comportamental, destinado a realizar e analisar experimentos no campo do comportamento humano. Estágio no Hospital Augusta, proporcionando uma experiência prática em um ambiente clínico real. E espaços projetados para observação e análise de práticas psicológicas. Nossa infraestrutura e corpo docente qualificado garantem uma formação sólida e alinhada com as melhores práticas da área. Faça parte de uma instituição que une tradição e inovação e construa sua carreira com a Uni Goiásis.